Música Salve, salve galerinha, bem vindos mais uma vez de Bahia aqui na área trazendo mais uma batalha de Pokémon BlackBat 2 pra vocês do canal, não é? Bom, mas antes de começar a batalha eu queria dar um pequeno aviso dizendo que eu finalmente estou de férias, é... Eu agora vou ter mais tempo pra poder postar mais vídeos pra vocês e também tá trazendo a sessão de dúvidas que eu tinha prometido, é... Mas hoje eu tô trazendo pra vocês uma batalha na Terra Under Uses que eu fiz contra a Drama lá da Smog, eu estava pensando em trazer uma Double Header pra esse canal porque... Eu tava pensando em fazer batalhas desse tipo, Double Header pra quem não sabe é quando você posta duas batalhas em um vídeo só, mas só que, putz, velho, as duas batalhas Under Uses que eu fiz, as duas demoraram pra caramba, velho. Só pra vocês terem uma noção, essa batalha aí durou 50 turnos, e a outra que eu fiz durou 56, então se eu colocasse as duas juntas, vocês iam sair daqui só amanhã. Mas então eu decidi colocar essa daí de 50 turnos pra não demorar muito, e como vocês podem ver aí no Team Preview, o meu adversário ele trouxe 3 pokémons defensivos, que é o Kofagrigus, o Gliger, e também o Bronzong, que são 3 pokémons muito difíceis de serem derrubados com uma porrada só. Eu também trouxe 3 pokémons defensivos, mas alguns são mais fáceis porque tomam alguns super efetivos e tal, mas a batalha começou aqui, espero que vocês gostem, então vamos lá. O meu adversário começou com o Togekiss de lead, eu comecei com o meu Rotten Hit, decidi dar logo o Volt Switch porque pelo nickname do Togekiss eu já sabia que ele devia ser do set de Thunder Rave, mas era Slash. Então como eu tinha o Crocodile no meu time, então ele ia ser imune ao Thunder Rave, que foi o que ele acabou fazendo, ele acabou me dando Thunder Rave, e como eu sou do tipo Ground, eu sou imune a golpes elétricos, então eu ia poder contra-atacar aí com o Stone Edge, causar um bom dano nesse Togekiss aí, ou até mesmo finalizá-lo. Mas ele acabou trocando no Glyder, que é a grande ameaça do time dele, esse pokémon é muito chato, velho, com o Enviolite. Eu realmente tenho que tricar, passar o meu Choice Scarf pra esse pokémon aí, o meu Rotten, mas eu decidi jogar meu Samboire porque se ele desse Knock Off não ia ser grande coisa assim, perder meu Left Office porque eu tenho o Recover. Mas ele acabou me dando Tox, que foi muito pior, porque eu não tenho nenhum pokémon com Aroma Therapy ou Riobel, então eu ia ter que ficar convivendo aí com o Tox. Mas eu dei o Willowisp nele também porque, como ele tem Evil Light, ele não vai poder recuperar HP assim, exceto se ele tiver Roots, que provavelmente ele deve ter. Mas eu acabei trocando junto com ele, ele trouxe o Togekiss de novo e eu trouxe o meu Rotten Hit pra tentar dar um Trick, mas como eu trouxe o Togekiss de novo, eu decidi dar um Volt Switch pra tentar causar o máximo de dano possível, mas só que ele me prejudicou muito bem, trouxe o Glager e como eu tava preso no Choice Scarf e no Volt Switch, eu ia ter que trocar e ia ser um turno livre pra ele jogar ou Stealth Rocks ou então recuperar com o Bruce, mas ele pensou bem e decidiu usar a Rush aí pra poder recuperar o HP todo, mas graças ao Burner ele ia tomar um dano residual aí, então eu decidi trocar no meu Sambo Eye e também dar um Taunt, acho que se eu não me engano, acho que eu dei Taunt no Glager pra ele não poder jogar nenhum Stealth Rocks nem também dar outro Rush, mas ele acabou trocando um Bronzong e eu acabei dando um Confuse Ray, não foi Taunt, acho que Taunt eu dei depois desse Confuse Ray porque esse Bronzong também ele poderia ter as seguintes opções, ele poderia ter Freak, Stealth Rocks e também algum Outra Coisa Tóxica, mas como eu já tava envenenado, então essa era a falha, mas eu decidi dar um Taunt aqui pra ele não poder setupar nada, nem as Screens nem nada, mas ele acabou trocando de volta aí no Glager, então foi ótimo porque agora ele não vai poder jogar Stealth Rocks e também não vai poder recuperar o HP com o Roost, então predicando um Earthquake eu decidi trocar no meu Rotten Heat pra poder absorver porque eu tenho Levitate, então é lógico que eu não ia tomar dano nenhum e tentar tricar ele, mas só que putz, acho que ele percebeu isso e acabou trazendo os hábitos que, lol, acabou recebendo o meu Trick, acabou recebendo o meu Choice Scarf me dando Leftovers e eu realmente queria tricar esse Glager, tirar a Eviolite dele e depois passar a Eviolite pra outro Pokémon, eu decidi continuar né, pra poder tirar o máximo de dano possível com Overheat, mas eu acabei errando, ele acabou me dando Thunderbolt que é lógico que não tirou muita coisa e como eu sabia que ele tava preso no Thunderbolt, eu decidi dar logo outro Overheat, eu acho que ele tava prejudicando a minha troca pro Cocodáil, mas eu decidi continuar e dar logo um Overheat que acabou pegando o Glager de surpresa assim e acabou finalizando ele que foi ótimo, então um problema pra mim já foi neutralizado, porque cara, Glager é muito chato, acho que ele é o Pokémon mais chato da Tire Underused, na moral, mas aí depois, como eu tava com menos 1, acho que de SP Atac, eu decidi trocar no meu Sembo Eye praticando um Fake Out, só que putz velho, o Ambipom dele acabou me dando um Pursuit, eu não esperava isso, mas eu decidi jogar meu Sembo Eye porque eu sabia que esse Ambipom, acho que ele não ia poder fazer nada contra mim, então eu decidi dar um Recovery aí, só que putz velho, ele me deu Seed Bomb velho, caraca, eu nunca tinha visto um Seed Bomb no Ambipom velho, na moral, é a primeira vez que eu vejo isso, e eu não vejo também Life Orb, então eu não sei qual o item que ele tá segurando, mas eu decidi dar um Willow Whisper aí, mas ele acabou trocando aí no Togakish de novo e recebendo o Willow Whisper, que foi ótimo também porque anulou o Leftovers dele, então eu decidi dar um Confuse Ray pra ele poder se bater e também tomar um dano a mais do Burn, que ia ser ótimo, então eu dei o Confuse Ray, mas ele acabou conseguindo usar o Move dele pela confusão, ele acabou me dando um Atrax, que acabou funcionando porque o meu Sembo Eye é macho e o Togakish dele é fêmea, então é lógico que eu não ia poder continuar em campo, porque o Toxic já tava ficando bastante forte e se ele me acertasse algum outro golpe assim que tirasse dano, eu com certeza ia ser finalizado, então a melhor opção aqui era trocar no meu Rotom Heat, pra poder dar um Thunderbolt ou então um Thunder Wave, mas só que putz velho, eu não entendi porque eu troquei de volta pro meu Crocodile, porque eu tava achando, eu acho que nessa hora eu tava pensando que o Togakish dele ia ser mais rápido do que o meu Rotom Heat, e ia poder me dar Thunder Wave, mas só que aí não tem nada a ver, porque o meu Rotom era mais rápido do que o Togakish, porque o meu Rotom carregou o Leftovers primeiro do que ele, então por esse truque aí dá pra saber quem é mais rápido e tal, e como ele trocou no Bronsong, eu decidi trocar de volta no meu Rotom Heat, porque eu não ia conseguir fazer nada contra o Bronsong, então eu decidi dar um, acho que eu dei um Volt Switch, né, eu decidi dar um Volt Switch e ele acabou trazendo de volta aí o Ambipom, que acabou perdendo mais da metade pra esse Volt Switch, e em seguida eu joguei meu Heracross, porque eu sabia que ia poder finalizar esse Ambipom aí com Close Combat, porque eu tô segurando o Choice Scarf, então é Stab também, super fucking effect, mas ele decidiu me dar um Fake Out aí de primeira, e em seguida eu dei o Close Combat, só que LOL, ele tava segurando Chopperry, velho, haha, que diminuiu o poder dos golpes do tipo lutador, mas mesmo assim não adiantou nada, porque ele pegou um Critical Hit no Close Combat, e a melhor coisa que ele devia fazer era trocar no Cofagrigos pra poder absorver o Close Combat, né, mas em seguida eu joguei meu Rotom pra poder tentar dar um Overhit, tirar o máximo de dano possível desse Cofagrigos aí, e na minha troca ele acabou levantando o Nest Plot, que foi ruim, porque se ele tivesse Psychic ou então Shadow Ball, ia atirar um dano monstro dos meus Pokémons, porque esse Pokémon é muito difícil de ser derrubado com uma porrada só, porque ele é muito bulky, ele é muito defensivo, então, se ele for effortado pras defesas, vai ser muito difícil derrubar ele, e ele acabou derrubando o meu Rotom, que foi uma perda lastimável, porque eu precisava do meu Rotom pra poder derrubar o Bronze Old com Overhit, eu não sei porque eu deixei o meu Rotom morrer, mas em seguida eu joguei meu Miloids, porque eu sabia que ele ia conseguir aguentar todos os golpes do Cofagrigos, porque esse meu Miloids, que ele é calme, e é com os efforts voltados pra SP defesa, então ele não ia atirar nada, mas como eu dei o Dragontail aí, acabou trazendo os apos, eu decidi jogar meu Crocodile pra tentar absorver o Thunderbolt, mas só que ele me predicou muito bem, velho, ele me deu o Hidden Power Ice ou Grass, ainda não sei ao certo, mas eu decidi trocar no meu Heracross, porque eu sabia que ele ia aguentar ambos os Hidden Powers, então eu decidi dar um Stoney Edge pra tentar finalizar esses apos aí, mas ele acabou trazendo de volta o Bronzong, e em seguida eu joguei o meu... o meu... o meu Porygon Z, e por incrível que pareça, esse Bronzong era Hit Proof, velho, caraca, era o que eu precisava saber, porque agora eu vou poder acertar o Earthquake com o meu Crocodile nesse Bronzong aí, e vou causar um dano super fucking effect, e como é o... o Earthquake é Astab, com certeza vai ser um One Hit Kill no Bronzong, mas aí eu decidi paralisar esse... o Bronzong, né, pra... pra poder depois jogar... usar Dragontail de novo, porque como ele usou o Calmage, ele vai ficar dando no Calmage, e eu também não vou conseguir derrubar ele com uma porrada só com o meu MyLogic, então a única coisa que eu tenho que fazer aqui é tentar atirar ele da areia, e ele também acabou se tupando o Stealth Rocks, que foi ótimo pra ele, predicando aí, então eu decidi partir pra... pra ofensiva, né, tentar dar algum Scout pra... ver se vinha algum crítico, porque como eu errei o Dragontail, eu queria ver quanto o meu Scout tirava, mas só que, putz, graças ao Leftovers, o meu Scout tava quase nulo, e ele acabou me acertando flesticano, que é lógico que eu não ia atirar nada, e eu acho que provavelmente o Hidden Power dele é Ice, também não ia atirar muita coisa, então essa batalha ia demorar muito, então eu decidi dar logo um Dragontail pra poder tirar ele da arena, e graças a esse... é... graças a esse Fally aí eu consegui acertar o Dragontail, mas pro meu azar eu... acabou vindo Zapdos de novo, mas como era... é... tava com os efortes voltados pra SP em defesa, eu sabia que ia conseguir aguentar um Thunderbolt de um Zapdos, então eu decidi dar um Rest, só pra ver em que move ele ia ficar preso, então eu decidi jogar meu Crocodile, porque eu tava achando que ele fosse continuar pra tentar finalizar meu MyLogic, mas ele acabou trocando no Togekiss aí, que foi ótimo também, porque eu ia poder dar... Stone Edge, mas só que pro meu azar, velho, eu acabei errando essa bosta, velho, caraca, e ele acabou levantando o Roots aí, recuperando o HP todo, velho, caraca, que azar do caramba, haha, é muito ruim quando você erra algum move, e aquele ponto, eu acho que eu ia conseguir finalizar o Togekiss dele com... com Stone Edge, mas só que foi melhor pra mim, porque ele acabou trocando aí, e eu pude levantar o Bull Cup, e como eu já sei que o Bronzong dele é Hit Proof, ele vai levar um dano do caramba pra Earthquake, então foi o que aconteceu, eu levantei Bull Cup pra aumentar o meu ataque, minha defesa em um nível, e depois finalizar o Bronzong dele com o Earthquake, que é lógico que ia ser maravilhoso, eu já ia derrubar outra ameaça do meu time, outro Pokémon defensivo do caramba, haha, em seguida ele jogou o Togekiss, né, e como eu sabia que era mais rápido, por causa do macetezinho do leftovers lá, com certeza eu ia conseguir finalizar ele com Stone Edge, e foi o que aconteceu, acabou dando um One Hit KO aí, e é lógico que, como eu tô com o Bull Cup, com certeza ia finalizar o... o Togekiss, mas em seguida ele jogou o Zapdos, eu fiquei com medo do Hidden Power Ice, ou Grass, e decidi jogar meu MyLogic, porque eu sabia que ele provavelmente ia querer mandar o Hidden Power, e acabou sendo que o Hidden Power dele é Grass, velho, porque deu super fucking effect no meu MyLogic, então, por causa disso eu pude perceber que o Hidden Power desses Zapdos aí é Grass, que é coisa rara de se ver, eu também só tenho uns Zapdos na minha box, e esse único Zapdos ele é de Hidden Power e Grass, então, prevendo isso, sabendo que ele tava preso no Hidden Power, eu decidi jogar o meu Heracross, pra tentar finalizar esses Zapdos aí com Stone Edge, mas ele acabou trocando no Cofagrigus, que putz, acabou desviando aí do Stone Edge, ia ser muito foda de derrubar esse Pokémon, então eu decidi arriscar logo, tentar tirar o máximo de dano possível, pra tentar depois finalizar esse Cofagrigus aí com o meu Brocodile, porque eu tenho Crunch, mas ele acabou me dando um Willow Wisp, que foi muito bom, porque esse meu Heracross ele não é Mox, ele é Guts, então eu acho que ele não se ligou, ele tava achando que era Mox, e acabou me ajudando a acabar com a batalha, porque eu acabei finalizando o Cofagrigus dele com Stone Edge, coisa que não ia acontecer se eu não tivesse com o Burn, mas obrigado aí, Drama, por você estar me ajudando aí com o meu Heracross, e em seguida eu tentei finalizar os Zapdos dele, pra acabar com a batalha com Stone Edge, mas ele conseguiu sobreviver na Gimba do Sangue, mas depois era só trazer meu Porygon Z, porque eu tenho Ice Beam, com certeza ia ser uma Hit KO, por causa desse ponto, o dano que ia atirar acho que ia ser mais do que isso, ele acabou me dando um Header Power Regress, que é lógico que não tirou muita coisa, e eu pude finalizar os Zapdos dele com Ice Beam, que é Super Fucking Effect, e basicamente foi esse o game de hoje, pessoal, é, Good Game é Sr. Drama, espero que vocês tenham gostado dessa batalha aí, pessoal, foi uma batalha muito longa, e muito boa também, eu queria agradecer ao Drama aí, por ter feito essa batalha comigo, mas se vocês gostaram da batalha, não se esqueçam de dar o joinha aí, e também favoritar o vídeo, que isso me ajuda pra caramba, e se você que é novo, e está assistindo minhas narrações pela primeira vez, e gostou, e quiser se inscrever, sinta-se à vontade, porque você vai estar me ajudando muito mais, então é isso pessoal, fiquem atentos ao próximo vídeo, espero vocês no próximo vídeo, é isso aí, abração, valeu, fui, e tchau!